Está no ar o Bastidores do Poder, lembrando mais uma vez, agora a gente começa um pouco cedo. A uma hora da tarde a gente começa na Rádio Bandeirantes, a M1170. Lembrando que você escuta também a gente pelos aplicativos Band Rádios e RB1170. E depois, a uma e meia, a gente chega aqui na TV, na Band Mais. Boa tarde, Zezé de Lima. Muito boa tarde, Marcão. Telespectadores, boa tarde para vocês, para o pessoal aqui da casa. Sexta-feira. Hoje saiu também, primeiro de tudo, comemorar direito a sexta-feira. Ainda bem que chegou a sexta-feira, vamos descansar amanhã. Mas agora vamos falar de um outro assunto, vamos falar de economia. Saiu hoje, a inflação do ano de 2019, a inflação oficial, ficou em 4,31%. Ficou um pouquinho, mas bem pouquinho, acima da meta do governo, que era de 4,25%. Entre os principais vilões estão a carne. Trinta e tantos. Nossa, a carne aumentou? Deixa eu pegar aqui o índice certinho. 33,35%. Por aí, e teve também alguns vilões, Zezé, que foram surpreendentes. O principal vilão, o produto que mais subiu de preço no ano de 2019, foi o feijão branco. 98,21%. Feijão branco dobrou de preço. Larga a mão de feijão branco. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes a minha mãe sempre fazia para mim feijão branco com linguiça, com salsicha, e era bom, mas... Era nada, tua mãe nunca cozinhou bem. Não, coitada. Meu pai cozinha melhor, mas minha mãe não cozinha mal, não. E, aliás, ela mandou eu te avisar que ela fez uma bacalhoada muito boa no Natal. O feijão carioca, ele também teve alta de 55,99%. E aí, para mim, o que mais me surpreendeu desses itens foi o item jogos de azar, que subiu 40,36%. É, a aposta na Mega Sena aumentou, era 3,50, foi para 4,50, então impulsionou a inflação. A carne, o tipo de carne que mais sofreu com a inflação foi a capa de filé, 39,41%, e o assém, 36,22%, costela, 35%, e o patinho, que a gente faz a carne moída, 33,85%. Outro índice, que também a gente falou aqui de manhã no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes, que acabou sendo surpreendente, foi o alho, subiu 33%. A Zezé até falou, ainda bem que o alho a gente usa pouquinho, não usa tanto assim, não. Então, Zezé, é impressionante, principalmente os itens como feijão, feijão branco, feijão carioca, que aí deve ter relação também, provavelmente, com a cultura, com as plantações, que deve ter algum problema climático, alguma coisa aconteceu aí em relação ao feijão. E a carne, que foi um problema que a gente já discutiu bastante aqui no Bastidores. Exatamente, a carne que começou a ser comprada pela China, e onde a China dá, gente, para onde ela pende, ela é igual gafanhoto, assim, aquele negócio que pensa quantos bilhões lá de pessoas, é muito chinês. Muita gente. E, Zezé, tem uma outra questão também, ainda, com essa inflação um pouco mais alta do que a meta do governo. É importante a gente lembrar da questão da desaceleração da economia. Não dá para falar que esse índice foi ruim, porque foi dentro da meta. Foi bom. Se fosse menor, a gente pensa, né, a inflação menor é bom, porque meu bolso vai ficar mais tranquilo. Mas não é bem assim, porque uma inflação mais baixa, ela significa a desaceleração da economia, né, Zezé? O Banco Central, quando ele projeta, né, com base em números que ele tem, em juros, uma série de números, inclusive safra que está sendo produzida para o ano, né, que está sendo esperado e tudo mais, aí o Banco Central, ele projeta essa inflação média, né? E qualquer coisa que gire nesse entorno, acho que aí coisa de um para baixo, um para cima, isso é considerado estar dentro dessa expectativa. O que não pode, de jeito nenhum, é você ter, por exemplo, aquela inflação que a gente falava de 2015, de 10 e tanto por cento, estourou a meta, acho que em 4 pontos percentuais, havia uma previsão. Eu tenho os números aqui, Zezé, dos últimos anos. 2018 foi esse caso de desaceleração. A meta era de 4,5%, ficou em 3,75%. O que foi muito ruim. E 2017 foi ainda pior, porque a meta era 4,5%, ficou em 2,95%, que aí mostrava claramente essa desaceleração. E aí nós tivemos nos anos, principalmente no governo Dilma, a inflação bem acima da meta. Em 2016, por exemplo, que aí pega Temer e Dilma, né, a gente foi o ano do impeachment, a meta era 4,5%, ficou em 6,29%, e em 2015, a meta era de 4,5%, ficou em 10,67%, ou seja, mais que o dobro da meta. E é sinal também que tem alguma coisa muito esquisita, muito errada acontecendo, e foi o que a gente viu, né, a crise econômica de 2014 e 2015. Exato. E aí o que você espera? Então é que fique aí por volta desse centro da meta estipulado todo ano, no início do ano, pelo Banco Central. E por que o Banco Central? Gente, o Banco Central, a gente vai ouvir falar muito, muito de Banco Central nesses próximos meses aí, porque está sendo trabalhado esse projeto de independência do Banco Central. O Banco Central, ele é super importante, porque o Banco Central, ele regula a emissão de moeda. E, em última instância, é o Banco Central, com a política dele, que faz com que um real tenha o mesmo valor no Oiapoque e o mesmo valor no Chuí. o poder de compra seja mais ou menos o mesmo. Lógico que você tem variações de preço, né, em função de distância, em função de transporte. Mas, basicamente, ali, a moeda, ela tem que ser capaz de comprar as mesmas coisas aqui no estado de São Paulo e lá no Amazonas. E quem garante isso, esse equilíbrio do valor dessa moeda, é o Banco Central, né? E o Banco Central é o órgão que regula também a emissão de moeda. Seria fácil, por exemplo, né? Ai, precisamos de dinheiro. O Zezé, e uma das consequências dessa inflação foi o rendimento na poupança. Muita gente acaba tendo aquele dinheirinho extra que sobra no final do mês, consegue guardar um pouquinho, vai procurar o quê? Vai procurar uma poupança, uma caderneta de poupança para investir o dinheiro para deixar lá guardadinho. Só que quem optou por essa medida, praticamente não teve ganho real, teve até uma pequena perda de 0,05%, isso quando foi descontada a inflação. Então, você pega os juros da poupança e soma com a inflação, dá essa perda de 0,05%. Então, realmente, quem tem um pouquinho de dinheiro a mais aí guardado numa poupança, é bom conversar com o pessoal do banco, né? Ver alguma outra alternativa, porque poupança não está valendo a pena. Poupança, você está perdendo dinheiro. Então, é bom conversar, ver outro tipo de investimento para você escolher para aí, sim, você ter pelo menos uns juros, mesmo que seja pequenininho, mas que tenha algum ganho, né? E por quê? Porque a poupança, né? Ela é muito... Ela é um negócio seguro. Você aplica na poupança, você já sabe o quanto você vai ganhar, ou seja, agora você vai perder um pouquinho, mas você não perde mais do que aquilo que já estava previsto, né? E só que, por causa dessa política de juros, que agora mudou completamente, a gente está num juros super baixo, né? Para os patamares que a gente já teve, lógico que há países que cobram, que pagam muito menos juros ainda do que o Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente que estava acostumado aí em juros 12%, 13% ao ano, a gente está vivendo uma outra realidade de juros agora, então isso daí faz com que o investimento, esse investimento seguro, de você colocar ali e saber o quanto vai pagar para você de juros, isso daí já não é negócio mais. Então, você tem que, vai ter, se quiser ganhar um pouquinho e não perder dinheiro, vai ter que assumir um pouquinho mais de risco. E aí, de fato, você tem que ter alguém do seu banco, que seja alguém de confiança, que entenda da área financeira para te orientar nesse novo mundo aqui de juros baixos. E aí,